Eu uma si chucar Outra eu se lajo Cana-me sim Tu está sim Tu está, tu está me sim Tu está, tu está me amou Eu uma si chucar Outra eu se lajo Cana-me sim Tu está, tu está sim Eu uma si chucar Outra eu se lajo Cana-me sim Tu está sim Tu está, tu está me amou Sli, tu está, tu está me amou Tu está, tu está me amou Música Tu sa, tu sa, mysli Tu sa, tu sa, shi amou Tu sa, shi amou Tu sa, shi amou Tu sa, shi amou Não se esquece, amor